Na ré, tô na curva dos milímetros da viatura, começando mais um vídeo aí no canal Domingão, 5 da manhã, vamos acordar a cidade Hoje vamos chegar lá pra viaduto 13 Ó os pipocos Vão acordar Domingueira Bora que bora, rolezão Dá uns 200 e poucos km Nunca fui lá, mas é muito louco o lugar Quem tava com saudade dos motovlog, hein? Os guardinhas ficam em choque Derive pouco, raineteira Vou parar ali, abastecer, calibrar os pneus Encontrar a galera e tamo largando Vem com nóis nesse vídeo, bora! Partiu então galera, começando o rolê Vem com nóis junto nesse vídeo aí Vou fazer um motovlog daqui até lá Depois lá eu faço outro vídeo Tchau, tem pouco Tchau, tem pouco Tchau Bora que bora! Olha que bora rapaziada, o céu lá, tudo laranja, começou a querer vir o sol e tá frio, vou falar pra vocês, caralho, as mãos e os pés estão cá congelados. Estamos em 6 motinhos, estamos indo a 100, 90 e poucos, daqui a pouquinho estamos lá, vamos que vamos. Agora começou a sair só galera, estamos numa estradinha aqui, bastante curva, a estrada é pequena, é depois de arvorezinha se não me engano. E tá frio, bora! E o grau, e o grau, e o grau, e o grau. Aquele surpreisinho maroto galera. Quer ver as tiazinha vão entrar em choque. E o grau, e o grau, e o grau. O grau, e o grau, e o grau, e o grau. E o grau, e o grau, e o grau. Olha a altura do negócio rapaziada. Galera, vamos passar no viaduto do Smurfinha. Bora! Não sei se alguém já passou, mas nós vamos passar. Valeu, valeu. 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 E até já é tenso rapaziada de um Smurf então, sinistro o bagulho. Olha que da hora isso aqui. Não sei se alguém já passou aqui de moto. Não pesquisei nem nada. Pode ser que poucas pessoas já passaram aqui de moto. Deixa eu ver se tá filmando. Acho que tá filmando. Tá filmando. Olha que sinistro galera. Tá muito Smurf no viaduto 13. Olha o buraco. Loucura rapaziada. O bagulho é muito massa. Vamos que vamos. Vamos continuar o rolê. Vamos fazer a volta ali. Já já voltei com vocês. Olha que da hora. Olha que da hora. Aqui é sinistro galera. Vamos ter que fazer a volta. Isso aí galera. Missão concluída. Passamos o viaduto 13 com a Smurf. Tô cansado. Não deu pra meter ele um cartão no túnel ali galera. Tinha muita galera lá. Pra respeitar né. O pessoal que tava ali também. Quando veio tinha criança lá no túnel. Nós gosta do barulho. Mas tem muita gente que não gosta. Vamos chegar agora. Olha. Ver se a gente visita outro lugar. Bora que bora. Lembrando que eu mostrei mais detalhadamente lá os lugares. No outro vídeo. Vou voltar depois desse. Esse aqui é só um motovlog mesmo. Vamos continuar o rolê. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu por fortalecer aí, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, mostra o canal para os amigos aí, vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Logo, logo vou estar começando com mais motovlog aí para vocês, saindo para outros lugares assim. E é isso aí galera, valeu, espero que vocês tenham gostado aí desse rolê e é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.